Jesus Miguel, contabilidade geral, WhatsApp 98894-8774, Autocenter Aquiras, WhatsApp 873-5555 e 879-87452, Nutrifértil, WhatsApp 98569-5567, Pulus, tintas e ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para construção, a loja de construção mais completa de Aquiras. Azordep, vidraçaria em Aquiras, WhatsApp 9877-5762, Regis Oliveira. E aí, gente, Beach Park em Aquiras está com várias vagas de empregos para a alta estação. Tem de vendedora recepcionista, o parque aquático em Aquiras seleciona funcionários para os meses de dezembro até o carnaval. Os interessados deverão enviar currículo até 10 de novembro para o e-mail vagas.com.br. Na ocasião, é necessário informar o cargo de interesse do candidato. As vagas são para auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, camareiro, camareira, estoquista, instrutor ou instrutora de brinquedos, atendente A e B, comins, garçom, recepcionista, recreador ou recreadora, vendedor ou vendedora, promotor ou promotora de marketing e consultor ou consultora de turismo. O Beach Park, inclusive, está lançando um brinquedo novo. Agora, em dezembro, vai lançar um brinquedo novo em parceria com o DJ Alok, que é o Tobo Music. Tobo Music, lançamento previsto agora para o final do ano. E espera incrementar em 20% a sua receita, a frequência aos seus brinquedos nesta nova empreitada do Beach Park. Com expectativas muito elevadas para o ano que vem, depois de pandemia, 5 meses parados na pandemia do ano passado. No ano passado, 2020, 4 meses agora em 2021. Então, realmente, é uma grande expectativa aí com esse novo brinquedo, que é o Tobo Music. Foi anunciado quinta-feira, passada dia 7 de outubro. A nova atração, em parceria com o DJ Alok, será o primeiro toboágua da América Latina a unir música e efeitos visuais. O brinquedo será equipado com um jogo de luzes e, durante a descida, os visitantes vão escutar uma das 15 músicas mixadas por Alok para compor a experiência. O parque aquático teve dois anos atípicos, como já disse, fechou cinco meses em 2020 e quatro meses este ano agora. E a chegada desse brinquedo novo é realmente uma boa, né? O CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, afirma que a retomada é um desafio em meio à pandemia, mas que o parque aquático já registra aumento no público este ano. Para Murilo, o fluxo maior de visitantes é devido a uma vontade das pessoas retomarem atividades após o período de isolamento. A alta estação é sempre boa e, depois de uma pandemia, também vem aí uma expectativa de boa retomada. Hoje o parque continua funcionando com capacidade reduzida devido ao decreto do governo do estado. 60% da capacidade é o índice de ocupação hoje do Beach Park. E, de acordo com o Murilo, o Tombow Music não será um brinquedo radical, podendo abranger um público maior. É um brinquedo moderado, né? 3 pistas diferentes, 15 trilhas sonoras, 45 opções diferentes de experiências para ter no Tobo Água, o que explica aí o executivo do Beach Park. A altura do Tombow Music é 13 metros, com 3 diferentes percursos, 114, 110 e 104 metros de comprimento, com descidas que levam aí cerca de 22 segundos. Uma velocidadezinha boa, viu? Então, vamos aguardar aí para ver como se comporta esse Tombow Music, né? Muita gente que é sócio do Beach Park vai experimentar, quem não é sócio vai se associar. É sempre bom ter algo novo. E o Beach Park fica no município de Aquiraz. Tem rendido muito, muito para Aquiraz, né? Em termos de impostos. Tem vendido também o nome de Aquiraz lá fora. Então, é realmente uma boa. Esse grande parque aquático já foi o maior da América Latina. Hoje não é mais, já foi, né? Mas de grande valia para o nosso município. Informação aqui no Viver em Aquiraz.